Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Olha pro Henrique, deixa a polpa da bunda mostra Olha pro Henrique, deixa a polpa da bunda mostra Vem que nós te soca Vem que nós te bota Vem que nós te soca Passou na frente do Henrique com o nariz empinadão Se passar de novo se achando Henrique vai dar tapão Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você 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 De DJ Henrique de Ferraz Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Vai, tudo bem? Quero sarrar em você Ai, tudo bem? Quero sarrar em você Pessoal em você Meu amor, vô sarrar em você Jalança funk é pica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado